Eu sou meu herói, imaginei, o mundo rei, eu sou paixão Saúde, paz, educação, será que o meu pai vai ser a mais fim Aí você entra de um ano amanhecer, é a criança que está mais do que você Eu sou real, bravo, bravo, bravo Saúde, paz, educação, será que o meu pai vai ser a mais fim Eu acordei os valência e a moira Eu sou meu Deus que meus autos nos vol tanto Eu sou meus pernados que eu não zwischen Meu pai vai해 o que eu ainda me agarra Meu pai vai meão de Canada Eu sou meu ana, eu sou meu chinás Eu sou meuoto me passão Eu sou meui, casa, eu sou meu dia Eu sou umano amanhecer, é a criança que está mais yield Obrigado.